Fala pessoal, bom dia, domingão, um bom domingo aí pra vocês, tô aqui fazendo uma caminhada e tava refletindo, eu vou colocar o nome desse vídeo, o título, o Jiu Jitsu não transforma ninguém nós vivemos em uma geração pessoal, que vive uma inversão de valores muito grande se valoriza mais o que as pessoas têm do que as pessoas são, se valoriza mais o título se valoriza mais as posses, os bens, do que o que realmente a pessoa é isso é uma inversão de valores, porque o que você tem não é o que você é o que você é vai muito além das coisas físicas, visíveis, palpáveis, certo? Então, o que que eu quero falar com esse título? Eu sou um cara que eu nunca fui enxergar da religião, sabe? No meu ponto de vista, a religião escraviza as pessoas elas ficam igual aqueles torcedor fanático de futebol o deles é o certo, dos outros não presta, sabe? discutem e às vezes criam até inimizados com outras pessoas devido a sua crença eu sou um cara que eu acredito em Deus pra mim Deus é tão real quanto o ar que eu respiro mas eu sigo apenas o padrão do amor e pronto amor é isso que eu tenho no meu coração qualquer coisa que você fizer que seja por um ato religioso qualquer coisa que o que motiva você a fazer aquilo não é o amor então não vale nada se você fez por interesse, seja qual for o interesse ah, eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer boas obras eu não sou salvo todos os interesses que você possa ter o teu sacrifício, a tua obra, o que tu faz é em vão isso é o que eu acredito agora, se o que te motiva a fazer aquilo é o amor cara, aí isso eu acredito que é uma decisão muito bem acertada mas vamos lá por que que eu sinto isso? porque pra muitas pessoas o jiu-jitsu é uma religião pra muitas pessoas, cara o jiu-jitsu é tudo pra elas só que elas esquecem que o jiu-jitsu é só uma ferramenta eu não tô aqui querendo dizer que o jiu-jitsu não é bom é um dos motivos que eu acho muito ruim quando acontece algum escândalo ou algo ruim assim no meio do jiu-jitsu como eu lembro que não sei se foi no início desse ano ou ano passado teve aquele problema no BJJ Star lá com o Hebert Santos e a galera ficou tudo falando mal ah, porque o jiu-jitsu é bagunçado ah, dá o jiu-jitsu gente, aquilo lá não foi o jiu-jitsu aquilo lá foi as pessoas então eu não tô aqui falando que o jiu-jitsu é ruim muito pelo contrário eu defendo o jiu-jitsu porque o jiu-jitsu é algo de bom bom pra ser praticado por boas pessoas agora, cara se for praticado por pessoas sem caráter é prejudicial então essa é a realidade, cara então o que eu quero passar pra vocês com essa mensagem valorize mais as pessoas valorize mais seu professor porque se você for praticar jiu-jitsu em uma academia aonde, por exemplo muitas pessoas perguntam pra mim já perguntaram ah, eu quero colocar meu filho pra praticar uma arte marcial e tal só que às vezes a pessoa mora longe ou fala assim, ó procura uma academia perto da sua casa procura saber quem é o professor e tal por que, galera? porque se você for treinar em uma academia onde o professor não tem caráter não tem responsabilidade vai estragar o seu filho tá? eu tive essa experiência eu treinei karatê de 5 a 7 anos em uma academia que eu lembro do professor até hoje lembro da fisionomia dele lembro do filho dele, o Hudson o nome do professor é Manoel Dojo lá em Ceilândia o cara passava valores verdadeiros pra gente sabe como é que é? e guardo ele na memória e vou levar pro resto da minha vida agora mais depois mais velho um pouco acho que depois dos 9 eu treinei em uma outra academia uma época porque a dele tava longe de onde eu morava e minha mãe me colocou em uma lá perto que eu também lembro do cara só que a lembrança não é boa o cara quando ele ensinava muitas vezes a técnica ele falava ó, se alguém mexer com vocês na rua, na escola faz assim, assim, assim ensinava mesmo nós bater infelizmente aquilo me influenciou porque teve um período da minha vida, cara que eu brigava na rua, na escola o trem era feio então o que eu quero passar pra vocês é só isso eu quero que vocês entendam que a arte marcial é só um instrumento o que vai fazer a diferença na vida da pessoa é quem usa esse instrumento por exemplo se você me ver tocar um violão a única alegria que você vai ter é de dar gargalhada de mim porque eu sou bem ruim pra tocar mas se o mesmo violão tiver na mão do meu filho do meu filho Tiago é capaz de você chorar ouvindo ele tocar de tanto que o menino toca, mas não é porque é meu filho não, viu mas eu amo ver aquele menino tocar aquele violão porque Tiago é o cara sem palavras pra ele a mesma coisa é o Jiu Jitsu tem cara que usa pro bem tem outros que usa pro mal porque que o nosso Jiu Jitsu foi tão mal falado aí no início da década de 90 porque pessoas usavam pra o mal de uma forma errada então valoriza mais os professores que são bons professores valoriza mais o seu colega de treino que te trata com respeito te proporciona um ambiente de paz um ambiente de comunhão um ambiente agradável valoriza isso cara tá ao invés de idolatrar a arte o instrumento cara ame as pessoas que proporcionam isso pra você cara o Jiu Jitsu é maravilhoso o Jiu Jitsu que eu vivo o Jiu Jitsu de respeito o Jiu Jitsu de amizade o Jiu Jitsu de igualdade você já parou pra pensar que no tatame não tem médico doutor advogado engenheiro servente de pedreiro vendedor autônomo no Jiu Jitsu ali no tatame aonde as pessoas treinam com consciência tem um bom professor uma boa equipe existe a igualdade como em nenhum outro lugar tá pensa nisso se você tiver em um bom lugar ah cara sua vida será transformada mas não por causa desse instrumento que é o Jiu Jitsu só mas por causa das pessoas que manuseiam esse instrumento então valorize essas pessoas acima do instrumento beleza tamo junto galera Deus abençoe vocês os tchau 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 tchau